E aí galerinha do YouTube, aqui que eu vou falar hoje da Twitch, só com mais vídeos, né? Gente, o que é isso aqui? Ok, ok, tá, vamos começar aqui, tudo bem, vamos começar, chifre de qual? Pincel, agora não é fácil, inólogos. Hum, errei, bem, pincel, inólogos, vapore, hum, errei, também, pincel, que é com o camuflue, E aí? J' segmento de todos. Ah! Capítulo 1! Por que? Acho que o capítulo 1! Capítulo 1! Não, eu nunca vou dar一点. Não sei, não sei, é vergonhante. Ens, três, duas todos. é é que que bom e isso é isso que eu não fiz não nossa foi e tudo o o negócio O negócio buga E o desenho Nossa, tamanho da boca Quero Quanto desculpe Aquele velhinho Ah, esse eu sei Ah, tá aqui Água A canaim Olha Pode Tá Tô aqui, pique Tudo bem Tá bonito Nossa, isso é o que? Decolagem regressiva Tô buraco Tô buraco Tô buraco Tô buraco Tá aqui Aqui Tente 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 Tô bugando o vídeo Olha aqui Cara O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa um like Que isso Eu sou bosta Quem gostou do vídeo deixa um like E compartilha o meu canal com vários outros O canal aí não tá na descrição E está Tudo bem então Valeu Tchau